Encostando o moleque, eu te capoto no soco Agora tá no salto, tô chutado de bico Ai, caiu Eram os dois caras muito Esquisitos, se encostar no moleque, eu te capoto no soco Onde tava, solta, tu já tava de bico Onde tava, solta, tu já tava de bico Vai vir um de novo, né? Bora que bora Tchau 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 Eita Que demora pra carregar o mapa, mano Que bosta Tô quase desistindo, sinceramente Tchau 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 O que é que eu deixo aqui, YouTube? O que é que eu deixo aqui, YouTube? Aí, agora sim, tô com afeite. Oi. Hã? Ahn, eu quero ver o que você acha da minha skin. Mano, eu gostei muito da sua skin. Ah, que saudadezinha da espada assim, que saudadezinha desses detalhes. Calma aí, deixa eu abrir o chat do YouTube aqui no celular. Pra eu poder ver. O pessoal, a coisa da Microsoft foi desconectada pra convidar os jogadores e vai... Ah, bosta. Ah, vou levar o Village aí pra resolver esse bug. Calma aí. Calma aí, chat. Calma aí. O Pedro tá na live? Ou ele já saiu? O Pedro tá na live ainda? Pedro, se tu estiver na live, mano, digita um 2 aí, por favor. Mas como tu é rebelde, eu sei que tu não vai digitar um 2. Ah, tu tá... Pedro, basicamente, mano, aquele mapa... Cê não conhece, eu não resisti, irmão. Eu não resisti, eu usei GameMod. Aí agora... Eu tô meio que num projeto aqui. 23. Sabia que você não ia digitar isso, sabia. Aí agora eu tô com um projeto aqui de... Começar um mapa Vanilla. E nesse mapa que eu só vou jogar em live. Aí agora eu tô trazendo o Villagers pra eu poder fazer eles trocar o que eu quiser. Então, isso. Ai, que Villager a Roma? Para. Ui. Ui. Survival. É, Pedro. Não, esse aqui vai ser Survival, mano. Esse mapa aqui, eu prometo que eu só vou jogar nele em live. 1, 2, 3, 4... Esse mapa aqui, eu prometo que eu só vou jogar nele em live. Eu, Pedro, coloco em casa. Eu tô lá no GameMod 0. GameMod 0 não, GameMod 1. Aí, ferrou. Próxima live eu vou ter dado aquela mineradinha, ó. Bem-vindo. Eu vou atualizar uma N-CAN quando lançar 1.20. Ou quando lançar a beta da 1.20. Bem, você não gosta de jogar nele, tá? Acho que só a comparação é um pouco mais. Pô, você tem que voltar e jogar na... Você tem que jogar na 1.20.51, cara. Pra nós jogarmos. Quase que eu fui no seu portão, te dá um bom ano novo. Por que não ver? Deve ter vindo, pô. Ele pega a profissão? Ele tá bem longe da dele. Pegou. Deixa eu ver. Tem que trocar o que eu quero. Se eu não trocar o que eu quero, 32 stick por 1. Só quando começar as aulas. Quando começar as aulas, você vai atualizar uma N? Ou o que? Não entendi. É só o lerdo. Vou pegar aqui a nossa madeira. Qualidade 4K. É, mas... Sem travar foi o que dá pra fazer. Ô, bosta. Bugou. Bugou toda essa merda. Atualizar. Você vai atualizar só com voltar as aulas, mano. Tem que voltar... Tem que atualizar hoje, mano. Hoje que é o topo. Se você atualizar hoje... Não vai pegar umas game play que tá ultrativo, mano. Tá? Tá? Deixa eu dormir aqui. Tem que atualizar hoje, mano. Pra nós poder jogar junto. Calma aí. Deixa eu ver. Deixa eu desfugar aqui. Pro Mani poder jogar. Falou nele ainda. Tá no chat? Cadê? Ô, Sato. Tá aí? Tá aí, irmão? Papo reto, Pedro. Atualizar logo o My Nature. Pra nós fazer uma gameplay. Tá assim? Tá bom, ó. Ô, Sato. Eu vou tentar desfugar aqui, mano. Pra você poder jogar também. Atualiza aí, Pedro. Papo reto. Nós tem que jogar. Nós tem que virar a noite ainda antes de voltar as aulas. Depois que eu voltar as aulas, filho. Não vou poder jogar de noite, não. Ah, que bonito. Olha isso, chat. Eu buguei meu Mani. Vou ter que desinstalar a textura. Olha que bonito, chat. Ah, que bonito. Olha isso, chat. Eu buguei meu Mani. Formatei essa bosta por causa disso hoje. Vou ter que desbugar já. Que lindo, né, família? Que lindo, não? Papo reto, que lindo. Sato, nome de duzentos, sota de... Hã? Sato. Nome de duzentos, prota de secai. Mano, eu tentei iniciar, velho. Eu já... Já reiniciei, já... Como é que é o nome? Formatei o celular, não muda esses bagulho. Como que eu desativo o chat aqui? Eu tô lendo o chat aqui. Eu não preciso que apareça aqui. Ó, cinco views. Vai estar estourado, tá? No meu era só reiniciar o Mine. Mano, no meu eu tenho que tirar a textura e colocar. Aí eu consigo... Quando eu tô dentro do Mine, eu consigo jogar de boa. Mas depois eu não posso, velho. Ah, vou ter que tirar a textura. Vou ter que jogar com a textura padrão mesmo. Ô, textura padrão, mó ruim na minha visão. Pagos... Tem nada aqui, mano. Formatei o celular hoje, Pedro. Tem nada. Tem nada, irmão. Que vai. Se formatei o celular hoje, tem nada aqui, né, irmão. As ideias dele. As ideias dele, sato. As ideias do moleque. Toda torta. Primeiro me passa, poxa. As ideias deles, mano. As ideias deles. Ô, Pedro. Aquele bagulho que eu te mandei lá no zap, mano. Sobre a capa. Eu vi, mano. Que era pra... Uma capa diferente dessa aqui, tá ligado? Era uma capa lá que... Você tinha que fazer toda uma gambiada no site original da Mojang. Pra... Como é que era o nome? Você tinha que entrar no site original da Mojang. Pra... Pra poder abrir o link. Que ia abrir direto no seu Minecraft. Pra você poder pegar a capa. Era mó gambiarra louca, filho. Pra poder pegar a capa. Mas a capa bonitona. Aí pesquisei no YouTube. No YouTube, nada e nada. E só tava vendo essa aqui, mano. E eu não quero essa, tá ligado? Eu não quero outra. Aí eu ia no YouTube. Os caras vinham pra cá, assim. Aí eles andavam aqui um pouquinho. Aparecia uma capa nova. Mais ou menos aqui. Onde tá esse bichinho aqui, ó? Por zero, mano. Só que não tem mais. Mojang tirou. Pô, tá mó bravo. Papo reto, Mojang. Dá umas capas pra nós aí. Essa padrão aí é mó lixo. Os mobiles precisam de capa. Aí, família. Escolhe uma música. Preciso de uma música. Uma música. Uma musiquinha. Depois passa uma shaders pra sua versão que eu atualizo. Mano, é o que mais tem. No meu pendrive é o que mais tem. É shaders e texturas. Se quiser, eu te mando um WhatsApp. Eu te mando a versão e os shaders. Ou então nós fazemos assim, ó. Amanhã você vem aqui. Nós vai lá na escola. Depois nós brotamos aqui em casa e fica jogando. Aí eu te ajudo. Te ajudo, não. Faça os bagulhos. Cadê o sapo? Aqui, ó. Cadê? Podia estar te chamando. Se não tá na versão. Tocaia do Iago Próprio. Tocaia do Iago Próprio. Tá, deixa eu pesquisar aqui. Só que assim, a partir do momento que eu colocar a música, não vou ler mais o chat. Ah, não vai sair pra vocês. Fiz o teste aqui, não vai sair a música pra vocês. Ah, não vai sair pra vocês. A música não vai sair pra vocês, não, chat. Ô, chama de novo que bugou. Tô chamando. Tô chamando, sato. Aí, chamou já. Aí, chat. Bacon. Isso aqui. Isso aqui, ó. É a carne perfeita pra dar pro Jazz Ghost. Ele vai até te dar um beijo. Se ele não te matar antes, ele vai te dar um beijo. Pô, pra aí eu vou ter que pagar algumas coisas, sabe? Tá ligado, tá ligado. É mó ruim, não é? Quando você quer baixar algum bagulho e não dá, você tem que tirar os outros. Na minha opinião, é mó. Quando você não consegue baixar alguma coisa que você quer. Eu acho que ele pegou a profissão que ele já tava? Ou ele atualizou? Ah, atualizou, atualizou. Aqui, ó. Silex. Eu preciso de livro. Um, dois, três. Agora eu vou pegar a carne da sua cara ali. Mano, acho que o... Ô, Pedro, você lembra dessa seed, cara? Dessa seed? Você lembra? Essa seed aqui a gente descobriu sem querer. E eu gostei dela. Eu não queria perder. Eu anotei no papel. Você dá noção. Eu jogo tanto tempo nessa seed. Que... Tem um papel aqui cheio de... Só dela. Sim. Sim, o quê? Outro village. Outro village eu tô lá, Sato. Não peguei ele, não. Tô atrás de... Ai, esqueci o outro village. Caraca. Esqueci de pegar o outro village, Sato. Já... Já vamos lá, já. Rapidão. Pegar a cana de açúcar aqui. Ah... Eita, que eu já tô ruim. Pegar a cana de açúcar aqui pra poder fazer um papelzinho. Tô precisando de um papelzinho aqui pra fazer um bagulho ali no vídeo. Pega o balde de água. Eu drogo o balde, você pega ele lá. Pode ser? Calma, deixa eu baixar um pouco o som. Não, papai, deixa eu baixar um pouquinho o som aqui na família. Tô levando, mas eu preciso do quê? Tô levando, mas eu preciso do balde. Tô indo aí te trocar o balde. Não! Não! Olha, eu achei a incórdia. E de brindes ainda ganhei um XP. Sim, o quê, Pedro? Não li. Perdão. Qual conta? Mano, eu tô na Vinícius. Eu voltei. Abandonei a menor. Eu tava usando ela só pra entrar no server só. Só que... Me despedi lá no server, tá ligado? Fiz minha despedida lá mó bonitinha. Basicamente, eu... Cadê você, Sato? Qual são as cordas? Olha o Sato ali. Aqui, Sato. Meu Deus, cara. Para de matar os bichinhos. Oxi. Que skin. Tá, pega aqui. Gostei da skin. Ah, uma bela skin. Mano, eu tô na Vinícius. Eu também. Eu parei de jogar no server, mano. Server tá... No dia que eu fiz minha despedida, Pedro. Eu acho que eu não te falei, mano. No dia que eu fiz minha despedida lá no server. Eu descobri um bagulho muito top, mano. Que tava tendo meio que uma guerra entre o pessoal, tá ligado? Tinha um... O server tinha uns dois times. Que o pessoal ficava se ajudando. Então, meio que eles montaram uma aliança. Só que essas duas alianças... Teve uma confusão. Então, eles não estavam se bicando. Aí, meio que fizeram uma guerra dentro do server, cara. Fui mó... Tá tendo lá, pelo que eu tô sabendo. Tá... Tá um bagulhinho top. Ah, tá onde eu tô sabendo. Ah, tá onde eu tô sabendo. Tá um bagulhinho top que ele serve lá, hein. Xuxu, beleza. A skin de adiante é a melhor. Não, a sua skin de adiota não ficou... Nenhuma skin se compara. Jazz Ghost chora no banho quando vê sua skin de adiota. Ah... Jazz Ghost chora no banho quando vê sua skin de adiota. Cresceu. Icro. Por algum motivo eu lembrei do seu vídeo. Icro. Eita porra, caraca. Man, não dá pra mim entrar, cê sabe, né. É mesmo, né. Foi que eu tô... Eu tô chamando aqui o peso, mano, mãe de boa. É... Aqueles orégros lá. Aqueles orégros, tá ligado? Aqueles orégros. Tá, aqueles orégros não tá fazendo bem, não. Aqueles orégros não tá fazendo bem, não, viado. Papo reto. Tô precisando de... Deixa eu ver o que que eu preciso. Eu preciso de... Papel e madeira. Tem... Cana aí? Tem cana aí? Nossa, esqueci o nome. Ô, Sato, tem cana aí? Eu acho que o vídeo não vai chegar nunca se você parar pra matar os bichos. Ô, cara... Ô, cara, cada bicho que vê, ele mata, mano. O cara vê um bicho lá na casa... Ele tá aqui, ele viu um bicho lá. Ele larga o viagem e ele fala... Vem que eu vou te matar. Agora você é meu. Você é meu alimento. Mas o que que ele tá puto? Você tem um trabalho e uma cama. Tá puto por quê? Pagabuco. Só que o bich... Caralho. Chega na novinha e fala... Você gosta... Fuck you, bro. I am CJ, bro. Tá jogando? Parabéns, tá com a fomba no meio do meu corpo. Ah! Ah! Nossa, isso é meu alimento. Vou tomar gente de fome querendo pra alguém fazer carne. Eu tenho pão, mano. Eu sou um jumento. Eu tenho pão e tô preocupado com o bagulho pra fazer carne. Calma, deixa eu puxar o meu solo, mas pra perto. Eita, bugou meu mouse. Aí, desbugou. Eu tenho pão e tô preocupado com o bagulho aqui pra fazer carne. Aí é... Aí é osso, né, família? Aí não dá. Ah! Eu tenho um mundo. Tenho um mundo, Pedro. Que que tem no seu mundo? Geralmente, você faz umas construções bonitas, hein? Hum... É o quê? Ah, eu não vou ler isso. Como que faz aquele bagulho? Isso. Eu preciso de laje. Ah, não. Só precisa de uma só. Deixa eu dormir. Não dá pra dormir. Olha o salto chegando, família. Tá difícil escrever com o celular, tá fudido. Tô ligado, tô ligado. Tô ligado. Tô ligado. Pega a profissão, mãe. Pega a profissão. Ah, claro. Eu quero tentar não entender o que que tá escrito aqui. Ah, claro. Ah, claro. O vídeo de qualquer que eu pegue a profissão não tá pegando. Porque tá pegando a outra. Nossa, a cama. Comunismo? 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 E as ideias, mano? As ideias, as ideias, as ideias. Não, 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 não. Aqui, ó. Ah, a cama dele tá com os pra cá. A minha tá pra cá. Lá eles. Lá eles, meus parceiros. Lá eles. Pega a profissão, vagabundo. Ah, eu fiz troca. Nossa, eu sou uma anta, cara. Acabei de falar que não pode fazer troca com o bicho, porque senão ele vai ficar na mesma profissão. O que que eu faço? Troca com o bicho. Ah. Sua anta. Sua anta. Olha o villager caindo. Deixa eu ver se ele pega o livro que eu quero. Calma aí, Sato. Deixa eu ver se ele pega o bagulho que eu quero. Se ele pegar, mano... Tá, dá pra levar ele até lá. Ele não pega, não. Dá pra levar ele até lá. Ele não tá pro balde. Obrigado pelo balde. Aí, Pedro. Bora tentar atualizar a semana e amanhã, velho. Porque aí dá pra curtir um pouco antes da aula. Porque uma semana antes da aula eu não vou nem poder pegar o celular de noite. Pra deixar o sol em dia, né? Por causa que eu vou ter que acordar cedão. Você também vai ter que acordar cedo. Nono ano, o primeiro vai ser de manhã. Tá bom, eu não quero ir. Deixa eu fazer um machado. Deixa eu fazer um machado aqui pra mim. Tá dando régua já. Pega a profissão. Pega a profissão. Se vai pegar ele que eu mando pegar. Morou, João. São João. Ó a carinha dele de jão. Você vai pegar... Vai pegar e vai me dar remendo. Tá ligado? Ixi, lá ele... Quero não, tô comendo aqui. Não, quero não, quero não. Valeu, lá ele. Lá, ele, meu parceiro Cara não, lá, cara não, tô, tô, tô Tô bem, cara não, lá, ele Eu Eu Não tá, tomada Opa, aspecto de fogo, hein Ah, mas não quero aspecto de fogo agora, não, eu quero remendo Ah, mano, eu quero remendo, família Remendo Ô, deixa eu pôr um fonezinho Ô, Pedro, faz a bruxaria aí, mano, pra ver um remendo Faz uma bruxaria aí, Pedro Acho que agora meu áudio melhora um pouquinho Eu só acho Fale com o nosso assistente Sai, Google Acho que agora vai melhorar um pouquinho, o que vocês acham? Chama um Chama ela que ela vem, chama 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 ela que ela vem, remendo Ah, mano, não vem remendo, cara, eu quero remendo Vem remendo Vem remendo Se você Se você me der remendo Eu compro Eu compro É só me dar remendo Você é tão inútil Você é tão inútil que você não dá um encantamento que dá Numa mesa Tá um na merda, verdade Pega essa Motação contra explosões Cadê o Sato? Sato, 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 Sato Eu produziu agora não Eu só quero pegar o encantamento aqui agora Porque Pra poder minerar, mano Assim que eu conseguir pegar esse encantamento Eu vou Vou Fazer uma troquinha com ele Pra ele ficar com o encantamento salvo E vou minerar Assim que eu for minerar Eu vou Depois eu faço uma farm de villager ali Pra ficar bem simplesinha, tá ligado? Uma farmzinha de villager Sato, pô, esse bicho não Droga porque eu quero Fazer uma farm de villager depois Vai ficar boa pra nós Vai ficar te linda, não vai? Vai ficar te linda Cadê o som? É porque eu coloquei o fone, Pedro Calma aí, deixa eu tirar E eu achei que com o fone ia ficar mais alto Só que eu achei errado Como diria o choque de cultura? Achou errado, tá? É porque tem um meio que ruído Por causa do quarto, tá ligado? Deixa você o quê, Pedro? Fortuna 2 Mano Fortuna 2 não é de recusar Mas eu vou recusar Tira o múltiplo Mano, como que um villager Pode ser tão inútil? Caraca, mano Você tá Sorte do mar Mano, você tá sendo literalmente Obrigado a fazer um bagulho Faz direito, cara Lado errado do fone Ah, mano, eu tirei o fone Ter que Eu tenho que investir no bagulho Eu tenho que investir logo no meu setup Falar com a minha mãe, mano Eu tenho que investir logo no meu setup Se eu conseguir fazer... Oxi E aí, Sato, é bom? Se eu conseguir investir logo no meu setup Ah Não vou mais ter problema Eita, lápis azul e ferro Olha o Sato O Sato é diferenciado Enquanto eu tô preocupado com essa merda Ele tá com coisas úteis Pode colocar de novo Nossa, beleza, Pedro Beleza Vou chorar, vou chorar, vou chorar aqui Tô pensando em comprar uns bagulho aí no Mercado Livre Matar pro meu setup Que é um adaptador e um microfone Se eu comprar isso Não vou mais ter problema de áudio Porque o adaptador ele tira um pouco do suído Gente, compra isso aqui Gente, compra isso aqui Nossa, mano, eu passei um dia inteiro E você não me deu o que eu quero Seu Ô, Pedro Se você tivesse aqui Você já tinha feito uma casa Ou você tava minerando também? Nossa, de fuga Essa aí eu pegaria fácil A casa Ô, Sato, roubou minha cama Papo reto, Sato Tá roubando minha cama já Roubando minha cama Se você ver aí, tá torta, hein, Sato Se você ver aí, tá torta, mas tá dormindo na cama Grudada com a minha Peguei, mano Não, 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 não gosto de ninguém Ah, tá 15 Nunca peguei sem querer Ah, não Fui pegado Primeiramente Toma Peguei Cadê eu colocar isso aqui? Não dá pra usar isso? Não dá Toque de seda Remenda é melhor Não, não, não Remenda é melhor Toque de seda eu consigo na mesa Nossa, isso aqui que eu fiz agora Acabou de doer no meu coração Nossa, mano Toque de seda, velho Vai pra que eu vou usar toque de seda? Eu resolvi ano bar aqui Pedro, deixa eu te mostrar uma bagulha Viu que bonita a tela de carregamento, cara? Pega os minérios pra depois pôr fortuna Mas, cara Não é mais fácil a gente pegar Fazer o bagulho Eficiência 4 Tá, perdi meu argumento Eu vou fazer uma picareta feminina Ô, Sátia Eu sou um lugar Eu sou um lugar, mano Que tem Uma Cagarnona Bora pra lá Então bora Calma aí Eu não quero Tiro múltiplo, cara Eu vou matar esse virgem Tiro múltiplo Tá, perdi meu Hã? Tá, perdi meu Tiro múltiplo Tá, perdi meu Tiro múltiplo Tiro múltiplo O grundo sato que não dá pra ver ele, protege o aldeão, verdade, né Pedro? Boa, 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 valeu. Vamos proteger o aldeão antes, rapidão. Mano, eu tô quase matando esse aqui, não quero proteger ele não. Tô quase matando essa praga. Nossa, o celular está com 15 de bateria. Ô sato, tem uma tocha aí? Vou pegar uma tocha aqui pra correr. Não, era um dos três caras, um dos três caras. Tô sem picareta. Ai, perdão, 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 perdão. Tô sem picareta. Quebrar aqui. Temos kits agora, temos kits. Fazer um teste de lama pra eles. Antes da gente sair pra essa missão. Bem protegido. Nossa, super. Lealdade. Ah, lealdade é bom, mas... O que eu vou fazer com a lealdade? Se eu quiser a lealdade no meu pé, eu chovei o que eu faço. Protege o alveão quando sair. Brrrr. Oh, não. O sonho. Faz um tetinho pra ele, né? Meu Deus, isso não merece um tetinho, não merece. Ai, o resto é contigo. O resto é contigo. Cadê o meu pé? O cara roubou o pé porque ele nem me deu. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, mãe. E hoje, né? Vai ficando por aqui a live. Amanhã terá a continuação do menor lente. Aqui. Nossa. Manhã terá a continuação do menor lente, né? Mas por hoje a live foi isso. Conseguimos o quê? Uma cama. Um baú duplo com misturo de item. Bastante comida. Dois villagers. Um útil e um vagabundo. E... Um pouquinho de recurso. Nossa. Vamos lá. Valeu. Sato. Me dá um abraço. Não, me dá um abraço. Me dá um abraço. Até amanhã. Boa noite, Pedro. Até amanhã, família. Vai ficando por aqui a live. Olha a DM. Ele acha que o Goku só o Saitama. Ah, não. O Goku só o Saitama é... Assim. O Goku é super forte. Toda vez que ele apanha, ele muda. Ele muda o modo dele, que muda a força. Agora, pô. Saitama. Saitama é um soco sófio. Falou, Sato. Uma boa noite. Falou, Pedro. Vou lá na DM. E... Família, eu espero que vocês voltem aqui amanhã. Para nós poder fazer uma live decente. Até amanhã. Tchau.